E o Departamento Geral de Operações, o DGO, anunciou que já está com o esquema estratégico montado para garantir a segurança da 18ª edição do Festival de Inverno da cidade de Pedro II, que acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho. O Tony Silva traz os detalhes do efetivo que vai compor a segurança do evento. Lá em Pedro II. Manda ver, Tony! O planejamento para a segurança do Festival de Inverno de Pedro II 2024, em se tratando de policiamento ostensivo, já está totalmente elaborado pela Polícia Militar do Piauí, aguardando tão somente o momento da execução. A exemplo de edições anteriores, cerca de 200 policiais militares estarão se juntando a outros agentes de segurança para atuarem no antes, durante e após o evento, obedecendo um protocolo devidamente testado e aprovado para as grandes festividades. Esse ano nós teremos a 18ª edição do Jornal do Piauí, o segundo, o evento já no calendário do nosso Estado e até mesmo do país, já, né, uma tradição. O Ministro Militar, a Secretaria de Segurança, fez o planejamento para que a gente possa levar todas as modalidades de policiamento para este evento, desde o planejamento a pé, com bicicletas, com motocicletas, com viaturas, e mesmo o nosso planejamento aéreo, com a nossa aeronave, estará lá presente. Para que todas aquelas pessoas que forem ao Festival, seja turistas, sejam as pessoas da própria cidade, possam ter a segurança da Polícia Militar e a presença nas ruas, nas praças e nas demais atividades que terão durante aquele final de semana do período segundo.